Bom dia. Obrigado aos mais de 1.800 participantes que se registraram para participar desse evento tão importante. O seu interesse e o seu compromisso são uma amostra da relevância desse assunto para a região. É uma honra estar com vocês hoje, nesse espaço no qual tentamos reimaginar soluções para a pobreza na América Latina e no Caribe. Ela continua sendo um dos desafios mais importantes para a região e somente compreendendo ela de várias perspectivas e nós vamos conseguir uma mudança significativa. Isso é especialmente importante para os bancos de desenvolvimento para entendermos melhor como focar os nossos recursos e nossas operações. Os nossos distintos convidados estão conectados do mundo todo. Podemos começar com o ministro Wellington Dias. Ele é ministro de desenvolvimento social do Brasil, ex-governador do estado do Piauí e lidera a Aliança contra a Pobreza e a Fome no G20, contribuindo para a promoção de políticas que buscam um desenvolvimento mais equitativo no mundo. Sabine Alquiri, hoje em Nova Iorque, com a gente aqui, é diretora sobre pobreza e desenvolvimento humano da OFI, Oxford, e é reconhecida pelo seu trabalho na medição multidimensional da pobreza. Jeffrey Sachs é um destacado economista e professor da Universidade da Colômbia, onde ele dirige o Centro de Desenvolvimento Sustentável, e é reconhecido pelas suas contribuições em desenvolvimento econômico e sustentável, as suas publicações e a sua assessoria a governos e organizações. Temos também o Felipe Lopes Calva, ele é diretor global do Banco Mundial. Ele tem ampla experiência no Banco Mundial e no PNUD, onde ele focou o seu trabalho em desenvolvimento humano e igualdade. Também quero destacar e agradecer a presença da Michelle Muchetti, subsecretário-geral, adjunta da ONU e do PNUD para a América Latina e do Caribe, que vai moderar essa sessão, e o presidente do CAF, Sérgio Dias Granados, cuja visão será fundamental para enriquecer o debate. Tenho a certeza de que esse diálogo vai nos permitir desenvolver estratégias novas para nossa missão de reduzir a pobreza e construir um futuro mais positivo, mais inclusivo para a nossa região. Vou dar a palavra para a Michelle e começar o debate. Muito obrigado, querida Alexandra. Bom dia para todos hoje. Um cumprimentar especialmente, eu queria, o nosso parceiro co-convocante, Sérgio Dias Granados, presidente executivo do CAF, o Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe, e o elenco extraordinário de panelistas que você introduziu, que realmente não precisam quase ser apresentados. o ministro Wellington Dias, o professor Sachs, a minha querida Sabine, Sabina. É um luxo, Felipe também, é um luxo ter aqui vocês, num momento crítico do desenvolvimento das democracias na América Latina e no Caribe, e crítico para a redução da pobreza, é claro, na nossa região e no mundo. Para as quase 2 mil pessoas que se conectaram hoje aqui também, vou cumprimentar vocês, dar as boas-vindas, ter vocês aqui hoje, as visões de todos vocês, nos permite cumprir o objetivo desse evento, que é reimaginar soluções para a pobreza no contexto muito específico da América Latina e do Caribe. E esse contexto atual podemos descrever ele na região, como um momento no qual o desenvolvimento humano e as nossas democracias estão sob muita pressão. Essa pressão faz com que décadas de progresso social e de consolidação democrática que atingimos estejam em risco, mesmo antes de um fenômeno tão forte como foi a pandemia, na nossa região, na qual já vínhamos um retrocesso importante na qualidade das nossas democracias também, e a pandemia demonstrou, em termos de pobreza, muitas coisas. Além dessas perdas, muitas irrecuperáveis, deixou muito claro que somos muito vulneráveis como região e que nossa vulnerabilidade continua sendo um desafio estrutural fundamental para avançar na construção de sociedades mais inclusivas, mais sustentáveis e mais resilientes. Claro, mais democráticas também. São muitos os pontos de pressão que recaem nas democracias, no desenvolvimento humano, alguns estruturais, como as profundas desigualdades na América Latina e no Caribe, que continuam sendo as regiões mais desiguais do planeta, os altos níveis de informalidade, os pontos de pressão estão se enlaçando com as novas tendências que vemos na região. Algumas que podemos ver como oportunidades para potenciar o desenvolvimento humano, a redução da pobreza, mas essas oportunidades não vão se concretizar por si. Elas precisam de decisões políticas, de ferramentas sólidas, de ações que transformem elas em oportunidades. E isso passa pela erupção de novas arquitetologias, o avanço da inteligência artificial, mas também o aumento exponencial dos fluxos migratórios na América Latina e no Caribe de forma desordenada. O avanço também do crime na região, o baixo crescimento das regiões em desenvolvimento foi a de menor projeção para o próximo ano. A crise climática, somos das regiões mais vulneráveis aos impactos da mudança climática, especificamente nos pequenos estados e os pequenos países do Caribe de forma desproporcionada e não podemos deixar de observar que estamos em um momento politicamente de muita polarização globalmente, mas na América Latina e no Caribe de forma muito específica. E também temos a pobreza como agravada pelo avanço de todos esses pontos de pressão. No caso da América Latina e no Caribe, no entanto, a pressão a qual estamos submetidos pode ser vista como uma oportunidade e quase como um privilégio, porque é uma pressão que vem de um crescimento constante por muitas décadas. É uma pressão que vem em termos de redução da pobreza. A América Latina e o Caribe foram pioneiras nas décadas anteriores dos esforços no fim dos 80, com necessidades básicas insatisfeitas e a consciência de que as políticas não podiam ser apenas guiadas por métricas e esforços posteriores para desenvolver políticas monetárias nos quais México e Brasil foram pioneiros na região. E isso foi depois usado em outros lugares do mundo e teve resultados concretos, específicos na redução da pobreza. OFF e PNUD que lançaram em 2010 o Índice de Pobreza Multidimensional é a região na qual há mais países que incluíram essa medição e adaptaram ela aos seus contextos nacionais como ferramenta para guiar as políticas públicas. Com isso, eu quero dizer que é uma região que tem claramente demonstrado capacidade de inovação em política pública sempre que haja uma vontade política por trás. E esse evento CAF e PNUD também juntam os seus esforços abrem esse espaço para reimaginar quais são as soluções que se adaptam ao contexto atual para contribuir para a redução da pobreza para que o desenvolvimento seja sustentável para que as nossas democracias possam ser realmente fortalecidas. Sabine e eu publicamos há pouco um artigo sobre pobreza. Há uma quantidade de prioridades em matéria de desenvolvimento que parece que estão competindo entre si mas elas estão enlaçadas e é fundamental voltar a trazer a pobreza ao centro do debate porque essa é a única forma na qual vamos conseguir ter o apoio político para conseguir abordar isso de forma efetiva. CAF, PNUD, OFF, Banco Mundial, Professor Sachs todos estamos convencidos de que isso é possível mas precisamos de encontrar os mecanismos para alcançar a velocidade e a escala que estão demandando os desafios hoje em dia. Mas sim, a América Latina e o Caribe foram pioneiros em algum momento e temos certeza de que podem ser mais uma vez. A ideia é refletir o que temos que fazer em prol da dignidade do direito e das políticas as quais todos os americanos latino-americanos e pessoas do Caribe têm direito. Como podemos acompanhar de melhor forma os tomadores de decisão para conectar os objetivos de redução da pobreza como outras prioridades que tem nesse momento e que também exercem pressão sobre os tomadores de decisão? Como podemos gerar maior eficiência considerando o baixo crescimento econômico projetado e os níveis de endividamento que tem os países nos quais a eficiência e a eficácia têm uma específica importância? Como podemos facilitar promover promocionar a construção de consensos que nos permitam abordar conflitos que vão além das fronteiras nacionais e que precisam de um olhar global mas também nesse contexto regional que permitam incluir como prioridade a redução da pobreza nas agendas e identificar quais as ferramentas adicionais que são necessárias quais as visões que temos que desenvolver nos tomadores de decisões essas perguntas que não pretendemos ter uma definição conclusiva mas são perguntas que devem nos acompanhar nesse processo de reimaginação coletiva como vocês aqui também todos os que estão nos acompanhando e os panelistas de luxo que temos aqui como PNUD ou tenho que dizer que isso é essencial é fundamental e está absolutamente no coração PNUD nasce faz anos como uma agência líder no objetivo de por fim a pobreza e podemos falar mais um pouco Sabina com uma presença global que nos permite conectar dentro da região mas também com outras partes do planeta e nesse momento estamos num ponto no qual queremos construir sobre essa herança dos últimos 60 anos essa herança que inclui o conceito de desenvolvimento humano pobreza multidimensional a sua tradução em política aplicada para olhar para o futuro e construir uma nova geração de políticas públicas de lideranças necessárias para cumprir com o passo que os desafios de hoje nos demandam e CAF porque somos complementários o presidente executivo falou disso muitas vezes ambos os grupos temos objetivos e mandatos que são complementários e conhecemos por experiência própria o peso da boa política nos desafios e temos também coincidimos no fato de termos as fortalezas necessárias para enfrentar esses desafios a Alejandra eu vou voltar a você então e vou falar mais uma vez bem-vindos todos os que estão aqui e que estão ouvindo a gente e vamos querer também vamos gostar de ouvir as suas reflexões e ter vocês dentro do debate nesse dia tão importante muito obrigado obrigado Michele muito pertinente realmente todas as reflexões que você fez e acho que todas elas vão ajudar a melhorar as visões dos nossos panelistas então vou passar a palavra para o nosso presidente Sérgio Dias Granados para que lhe dê as suas palavras introdutórias e que possa colocar os pontos de vista do Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe bom dia e boa tarde a todos os que nos acompanham de forma remota e especialmente agradecer a Michele que foi nossa valiosa parceira nessa importante aliança Michele muito obrigado pela sua liderança e dizer que também é uma grande honra ter a Alejandra Botero como moderadora no dia de hoje ela é gerente de Planejamento e Impacto de Desenvolvimento do CAF também e essa foi uma reforma que a gente fez nos últimos três anos mais profunda no banco para compreender tudo o que a gente está fazendo como podemos medir melhor o impacto do desenvolvimento no que diz respeito à instituição esse evento também reflete a aliança estratégia que Michele falava entre o CAF e PNUD no nosso compromisso de reduzir a pobreza na América Latina e no Parque Anirbi pobreza é não tem dúvida um dos desafios mais urgentes da região segundo o CEPAL em 2022 tinha 180 mil milhões de pessoas na América Latina na pobreza se não acelerarmos o esforço não vamos cumprir um primeiro dos objetivos de desenvolvimento que é erradicação da pobreza para 2030 por isso temos que desenvolver novas soluções para os desafios que as nossas comunidades enfrentam dia a dia temos também a honra de ter a Sabina em Nova Iorque o meu amigo claro Felipe Love Pescalva o SACS e o ministro de desenvolvimento do Brasil ministro Wellington Dias cujas contribuições com certeza vão enriquecer o debate hoje em dia vocês vão nos ajudar a discutir dois assuntos como superar os desafios diários das pessoas na região e como contribuir para fechar a brecha dos ODS respeito dos ODS na região como podemos abordar melhor os desafios a proposta do presidente Lula nas Nações Unidas recentemente de criar uma aliança global contra a fome e contra a pobreza que é liderada pelo ministro Wellington Dias talvez seja a iniciativa mais importante lançada este ano não tem dúvida a pobreza a fome são dois dos desafios mais críticos que a humanidade enfrenta nesse momento e requer de soluções integrais e conectadas eu quero aproveitar a oportunidade para anunciar a nossa adesão aliança o CAF a primeira instituição financeira que tem uma adesão oficial contra a fome e contra a pobreza por isso nos comprometemos a promocionar não apenas programas específicos na região mas soluções à medida dos nossos membros incluindo assistência técnica para enfrentar os desafios me permitam agora por favor ir para o motivo desse encontro porque erradicar a pobreza está no foco no centro de tudo que a gente faz no CAF três reflexões sobre o dia de hoje primeiro que temos que revisar o dinamismo e a efetividade das nossas políticas públicas em setores chave como a pobreza saneamento saúde educação mercado de trabalho que são cruciais para abordar a pobreza num relatório que a gente fez em 2022 no banco que tinha o título de desigualdades herdadas ali se falava do foco do problema a desigualdade na América Latina se herda no berço se transmite geração em geração e tem cor de pele na América Latina somos especialistas em fazer soluções que agravam nossos problemas caso por exemplo moradia temos dez anos quase de um um déficit em crescimento em moradia na América Latina e no Caribe essa situação é herdada de geração em geração mais de cem milhões de pessoas na América Latina carecem de acesso seguro a água mais de cento e dez milhões de pessoas no ano 2024 em áreas urbanas não tinham acesso a serviço de saneamento cerca de perto de sessenta por cento das águas residuais urbanas não tem tratamento adequado como banco de desenvolvimento estamos focados no desenvolvimento de programas que abordem essas privações que afetam diretamente a nossa população hoje estou em Madrid justamente nos diálogos da água que é uma atividade que a gente faz anualmente faz dez anos hoje anunciamos a operação de conversão de dívida por natureza maior na América Latina no caso de El Salvador uma conversão de perto de um bilhão de dólares cujas economias vão permitir a El Salvador criar um veículo especial de proteção para a bacia do Rio Lempa que é onde é produzida água não somente para o mundo rural mas também para a população na capital e essa é uma das primeiras operações feitas mundialmente sobre um rio e é essencialmente a proteção de um corpo d'água que garante o suministro o fornecimento para a população de El Salvador hoje também revisamos os dados de emprego e é dramático vermos como tem 30 milhões de jovens da América Latina que não estudam nem trabalham é um grande déficit da América Latina um déficit de esperança nas nossas juventudes 30 milhões de jovens que são vítimas constantemente de grupos criminais estão constantemente em perigo hoje com um bom amigo o ministro do desenvolvimento do Brasil o presidente secretário-geral da OPS Barbosa a situação de saúde a gente revisava temos apenas dengue 7 milhões de casos no continente entre 5 e 10 vezes o número de casos de dengue na região é calculado que consomem horas de trabalho e restam dinamismo para o mercado de trabalho precisamos de mais emprego as epidemias de saúde estão custando cada vez mais na efetividade do nosso mercado de trabalho e temos várias políticas que requerem de revisão para melhorar saúde educação moradia água potável somente alguns exemplos o segundo ponto temos que redobrar a capacidade de trabalho e dinamizar o setor privado e o trabalho dos governos isso professor Sacks fala sobre isso temos que dinamizar os governadores os prefeitos como parte da solução da pobreza a América Latina tem 80% dos cidadãos em cidades temos que trabalhar mais com eles estamos do lado do CAF fazendo produtos inovadores para trabalhar diretamente com os prefeitos governadores para fornecer soluções de alcance regional mas a partir de soluções de caráter local temos uma rede de mais de 185 cidades na América Latina para trabalhar diretamente com elas damos mais garantias mais prefinanciamento para poder sair desse tipo de soluções o terceiro é focar o nosso trabalho nas populações efetivas e quero cumprimentar Oscar Gamboa que é um grande amigo e está ouvindo aqui o seminário as populações afrodescendentes indígenas na região também devem ser incluídas essas populações estão precisamente nas zonas de maior precariedade e onde mais tem concentração de pobreza temos que trabalhar especificamente as políticas de pobreza com políticas ambientais temos milhões de pessoas no Pacífico na Amazônia no Caribe em situação de pobreza que vivem em áreas de maior valor ecológico e ambiental e há uma necessidade de progresso é claro que vai pressionando aos recursos ambientais o que fazemos hoje isso aqui é um grande ponto de avanço nessa luta contra a pobreza com parceiros como o Cepal OF Banco Mundial estamos ensinando métricas sobre pobreza e dando aos países ferramentas necessárias para que possam desenhar políticas públicas muito mais efetivas queremos aproveitar também as reuniões próximas a COP em Cali como a a feita em Sevilha no ano seguinte e a COP30 são grandes oportunidades nos próximos meses e o G20 claro no Brasil esse ano temos quatro encontros de granderma importância esse ano e temos que aproveitar isso para empurrar as nossas reformas para o sistema financeiro global reformas que permitam dar mais capacidade mais apoio às instituições que estão trabalhando em prol de alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável eu falei em Nova Iorque faz um mês eu vou falar mais uma vez hoje temos que fazer uma cirurgia grande na nossa estrutura financeira global por os bancos ao serviço das necessidades urgentes do planeta e isso envolve pelo menos mais coordenação mais efetividade entre todos vamos avançar nas convicções de que unindo esforços podemos construir uma região muito mais próspera no caso da América Latina no Caribe muito mais próspera muito obrigado presidente Dias pelas suas palavras vou passar então agora a introduzir aqui um dos panelistas que certamente cada um tem a sua perspectiva única que vai contribuir para o debate mas será muito interessante sempre recolher de todos os pontos fundamentalmente nos últimos 60 anos o papel do PNUD a redução da pobreza na América Latina no Caribe e os pontos do presidente Sérgio Dias Granados qual o papel dos bancos de desenvolvimento quais os desafios em volta da vulnerabilidade ambiental e dos setores específicos que devem ser o foco dos nossos esforços na redução da pobreza então eu começaria a introdução com o ministro de desenvolvimento social do Brasil o ministro Wellington Dias muito obrigado por estar aqui com a gente o ministro tem uma trajetória dedicada ao serviço público ele se dedicou a liderar esforços significativos na redução da pobreza como por exemplo a redução da pobreza da fome no G20 também governador do Piauí tendo com muitos programas com impacto concreto em termos de seguridade alimentária e serviços básicos vou dar as boas-vindas também a professora Sabina Alquiri é uma economista britânica reconhecida internacionalmente pelo seu foco inovador na medição da pobreza como diretora da iniciativa de Oxford na iniciativa de pobreza e desenvolvimento humano Sabina desenvolveu programas que oferecem uma visão mais integral sobre as privações que enfrentam as pessoas em situação de pobreza que são instrumentais para o desenvolvimento de políticas públicas que estejam focadas e que vimos alguns resultados muito interessantes na região sobre isso Sabina promoveu a ideia de que a pobreza é um fenômeno multidimensional que vai além da falta de renda e colaborou com várias organizações internacionais e países para implementar essas ferramentas que permitam desenhar políticas públicas mais efetivas com uma ampla trajetória de trabalho na América Latina vou dar também as boas-vindas ao professor Jeffrey Sachs ele é um professor economista e acadêmico muito reconhecido em trabalhos de desenvolvimento sustentável ele tem trabalhado com governos instituições não desenho de ferramentas para combater a pobreza e na promoção de crescimento econômico equitativo o seu foco integral aborda não apenas situações econômicas mas ambientais também o professor é conhecido pela sua capacidade para traduzir os seus desafios globais em ações colaborativas como falávamos agora ele fala da necessidade de ver os desafios das perspectivas locais mas com ações que permitem mobilizar grandes grupos de pessoas o seu trabalho tem inspirado instituições e líderes a trabalhar em prol desses objetivos também está aqui com a gente Luiz Felipe Luiz Lopes Calvo ele trabalha em políticas de desenvolvimento é diretor sobre pobreza e equidade no Banco Mundial ele tem desenvolvido papéis fundamentais em propostas sobre o assunto das brechas econômicas Felipe fala sobre a inclusão e tem ajudado com recomendações para governos e instituições a promover não apenas o desenvolvimento econômico mas também garantir que os benefícios alcancem os setores vulneráveis da região passamos então a discussão sobre os desafios atuais e as estratégias para a redução da pobreza vou dar mais uma vez a palavra para você obrigado Alejandra e bem-vindos mais uma vez todos os nossos panelistas vamos iniciar com o ministro Wellington Dias do Brasil bem-vindo mais uma vez ministro as palavras introdutórias eu fazia referência a pressão que a América Latina tem e o Caribe também nesse momento que é uma pressão da qual os tomadores de decisão não estão isentos isso pode parecer um exercício atrativo para todos os que estamos conectados aqui mas é um desafio específico particular para todos os tomadores de decisão eu tive a experiência de ser ministro de desenvolvimento social num contexto diferente como outros desafios naquele momento era discutido ainda se a pobreza era multidimensional ou não hoje em dia se reconhece que essa é a realidade mas os desafios de hoje são diferentes vamos começar pela inclusão política nesse evento estamos tentando ver como aproximar a política com a política pública com as ferramentas para ter um impacto mais contundente no terreno na área quando falávamos de que fomos capazes de ter grandes avanços mas que o Brasil foi um dos primeiros países que vem quando pensamos em conquistas em termos de redução da pobreza o Brasil é um excelente exemplo quando falamos que mais também quando falamos que mais do mesmo não é suficiente ministro você tem um impacto muito grande nessa situação eu acho que o Brasil é um dos primeiros países que a gente lembra quando pensa em conquistas extraordinárias e a minha pergunta é quais implicações no contexto da América Latina e do Caribe você vê para essa aliança e como podemos ajudar os países da região para que possamos aprender das experiências do Brasil e fazer com que essa aliança seja traduzida em resultados ministro bom eu queria cumprimentar você todos a equipe da PNUD e parabenizar por esse trabalho que a gente viu na cúpula e na Assembleia Geral em Nova York a gente falou sobre a importância desse momento que a gente atravessa por um lado juntamente com o G20 para a aliança global contra a fome e a pobreza mas também temos o compromisso dos países mais desenvolvidos para ajudar os países em desenvolvimento PNUD e outros organismos envolvidos na ONU nesse assunto e trabalhar em prol dos objetivos sustentáveis esse ponto principal é tratar com prioridade o objetivo um e dois e também claro outros objetivos que tenham sido propostos portanto eu queria cumprimentar todas as equipes envolvidas Roma Madrid Nova York no qual onde esse sábado em Roma eu vou participar de alguns eventos também agradecer Alejandra Washington e também todo o trabalho que o CAF faz através do Sérgio Dias agradecer esse posicionamento do CAF que está se integrando a esse grupo de trabalho consolidando uma aliança global contra a fome contra a pobreza agradecer também a Sabina que tinha manifestado essa posição fundamental agradecer também o Jeffrey e todos os participantes vejam do ponto de vista do Brasil quando a gente observa uma escala mundial da insegurança alimentar que é a nossa referência trabalhada pela FAO vemos também na escala brasileira a insegurança alimentar é um pouco mais ampla em 2022 chegamos após Brasil ter saído do mapa da fome chegamos a 33 milhões e 100 mil pessoas em segurança alimentar e trabalhamos esse resgate com Bolsa Família com o Cadastro Único com um conjunto de políticas que o presidente Lula sempre decidiu incluir e defender nos seus orçamentos estão perto de 75 bilhões de dólares em políticas sobre renda educação que estão integrados para a obtenção de resultados vocês sabem 24,4 milhões de pessoas a gente conseguiu abranger em 2023 e agora uma estratégia está desenhada para 2024 com novos objetivos temos um foco de 8,7 milhões de brasileiros trabalhamos um sistema único de assistência social o sistema de segurança alimentar e integrado isso com saúde com educação fazemos e queremos fechar esse ano perto de 4 milhões e meio de pessoas que estavam em situação de insegurança alimentar e que sejam integrados a essa rede de proteção para dar um olhar um panorama geral no critério do FAO 2023 fechamos com 2,8 a média estava em 3,9 e quando separamos esse ano apenas 2023 é 2,8% isso quer dizer trabalhamos para em 2024 poder ter perto de 2,2 2 e no biano conseguir aproximadamente 2,5 quer dizer que em 2025 seja possível atingir uma plataforma um patamar de avanços que garanta um triano como resultados positivos mas além de atingir isso com alimentação escolar com o programa de adquisição de alimentos o presidente Lula essa semana autorizou ampliar por mais de 300 novas manifestações solidárias quer dizer alcançar os objetivos é o mais importante mas além de tirar do mapa da fome as pessoas o Brasil também trabalha para que essas pessoas possam sair da pobreza em termos gerais nesse sentido há um programa robusto de qualificação de pessoas para que essas pessoas possam acessar trabalhos pessoas que estão no Bolsa Família um grande porcentagem da população ativa e o setor público e o setor privado que trabalham conjuntamente para gerar emprego para trabalhar em prol do empreendedorismo o Brasil tem crescimento econômico e se a gente não observar esse público as oportunidades serão perdidas vejam dois resultados positivos quando vemos os novos contratos de trabalho as admissões feitas entre 2023 e 2024 já temos acumulados 15 milhões de pessoas e essas pessoas estão em Bolsa Família em Cadastro Único e fizeram contratos de trabalho quer dizer é possível tirar as pessoas da extrema pobreza através do trabalho elas podem sair da pobreza mais de 400 mil pessoas nesse mês aumentaram sua renda e portanto saíram da linha superaram a linha de pobreza se perdem o trabalho voltam a rede de proteção mas o estímulo é claro é que possam conseguir mudar o seu status Lula terá um novo programa que chamamos de Acredita esse programa fala sobre uma série de negócios que estão voltados para isso Bolsa Família dentro do Cadastro Único queremos criar um fundo e isso servirá por exemplo os pequenos empreendedores querem começar um negócio bom tem um fundo de garantia com taxas muito baixas de juros com assistência técnica apropriada e nesse sentido queremos dentro de um ano do lançamento do programa chegar a perto de um milhão de novos empreendedores que saem da pobreza por meio do empreendedorismo temos já vários casos de sucesso nesse sentido e para o ano 2026 eu gostaria de colocar créditos por um valor de 36 bilhões para garantir nesse sentido o trabalho em novembro queremos ter aprovação da aliança então e garantir ter o máximo de países participando dentro dos organismos e garantir assim que possamos ter condições de um apoio forte por parte dos países mais desenvolvidos garantindo assim uma coalição que possa ajudar a cumprir aos países não apenas o seu plano nacional que é uma plataforma de propostas e isso deve ser acompanhado pelos organismos por exemplo o CAF por exemplo a Oxford temos um máximo de organismos também que participam e garantir assim também portanto não apenas com o apoio financeiro mas com o conhecimento necessário com as tecnologias necessárias garantir que os países em desenvolvimento possam superar a fome possam superar a pobreza nesse aspecto vocês podem contar com o Brasil nós vamos participar com o nosso plano Brasil sem fome que está funcionando que está dando resultados o plano de redução da pobreza também nos permite fazer alcançar o indicador de pobreza mais baixo na nossa história e o de desigualdade também e isso queremos compartilhar com outros países por isso na nossa conferência PNUD e o CAF eu acho que a América Latina o Caribe a África são regiões com países que vão conseguir compartilhar essas experiências e utilizar elas para alcançar melhores resultados eu agradeço portanto esse privilégio de participar aqui podem contar com a gente com o Brasil não apenas em termos da aprovação da aliança mas também de forma muito prioritária o trabalho conjunto muito obrigado muito obrigado ministro ouvir você e ver os resultados no Brasil é muito muito positivo a tradução da visão política para o mais alto nível político isso é muito importante a geração das políticas para sair da pobreza são pontos destacáveis e nessa discussão como reimaginar essas soluções ouvir as suas opiniões é uma fonte de esperança de ver que a região tem lideranças para retomar o caminho do desenvolvimento mas também pensar que esses não são desafios exclusivos um país que temos que adotar uma ótica um panorama mais amplo e a sua participação portanto no fórum ministerial de desenvolvimento que fizemos entre PNUD e CEPAL é fundamental e terá uma excelente oportunidade para que possamos ouvir a sua participação com outros ministros da região também eu vou falar mais uma vez a priorização desse encontro vou agradecer porque havia outras reuniões necessárias trabalhos para fazer mas OFI faz muitos anos também com Sabina iniciou faz muitos anos um programa de formação para tomadores de decisão para formadores de política pública de alto nível e tivemos conversas no sentido de trazer esse programa de formação executiva focado nos países da América Latina e do Caribe no próximo ano é uma coisa que a gente vai discutir com os ministros fazendo parte do fórum se o senhor ministro pode compartilhar sobre essa liderança que está fazendo quais seriam essas competências chave que seria necessário desenvolver nos tomadores de decisão na política pública para acompanhar eles melhor no seu trabalho para a redução da pobreza bom sistemas capilaridade dessas equipes que estão em cada um dos municípios cada canto do Brasil um sistema de assistência social integrado um sistema de segurança alimentar e também um conjunto de políticas que é a tese que o presidente Lula defende que fome e pobreza estão integradas com outras necessidades às vezes podemos ter uma renda mais o valor a quantidade que a gente gasta por exemplo num aluguel não deixa que as outras necessidades sejam cobertas por isso moradia energia medicamentos tudo isso tem que ser incluído há uma necessidade multidimensional e é preciso de uma política que refaça essa integração por outra parte eu acho que é importante considerarmos que não se trata apenas de uma transferência de renda o que uma pessoa faz para sair da pobreza ela precisa ser saudável estar saudável ter oportunidades de educação para os primeiros anos de vida de uma criança tem que ter também depois uma qualificação profissional para garantir o acesso ao emprego ao empreendedorismo quer dizer garantir sustentabilidade porque senão a gente tem ao longo dos anos apenas uma dependência de transferência que é de renda e ela precisa dar um passo além isso que a gente está fazendo no Brasil temos uma transferência de renda integral que é bolsa família para 26 milhões de famílias aproximadamente e já reduzimos isso para 18 milhões queremos alcançar para 2026 a redução maior na medida em que a gente garante e pode garantir alimentação para as pessoas elas conseguem mais liberdade mais autonomia para dar esses passos que vão além e nessa experiência estamos abertos é claro para contribuir com outros países acho que há uma grande oportunidade de aprender desse modelo integrado de multidimensionalidade da pobreza e é importante a gente considerar por exemplo renda mas não apenas renda a conexão de renda e outros aspectos do bem-estar que são cruciais para as pessoas e fundamentalmente o conceito de agência que é central para o desenvolvimento humano e o que a gente procura com essas políticas que é que as políticas e as pessoas tem que ter a liberdade para escolher quais são os meios que querem para atingir uma vida que eles esperam muito obrigado ministro eu gostaria agora de passar a outros dos nossos convidados Luiz Felipe Lopes Calva como você apresentava ele e Alejandra ele tem uma ampla trajetória na região no que diz respeito a desigualdade pobreza mercado de trabalho o Felipe Felipe você foi diretor regional do PNUD no momento no qual eu estava do outro lado do governo tentando encontrar alternativas e eu falava né era um contexto diferente eu lembro muito bem nesse momento houve teve um acompanhamento muito próximo muito eficiente na medição da pobreza como um fenômeno diferente e havia um apoio muito importante nesse momento para garantir a continuidade nos esforços e a governança foi um ponto muito importante nesse momento você liderou esforços que também deram resultados muito importantes na pandemia por exemplo Honduras e ferramentas que foram orientadas para dar uma resposta à população mas na publicação recente do Banco Mundial ficou claro porque o contexto é muito diferente e essa publicação parte da palavra Policrise faz oito dez anos o conceito de Policrise não estava tão presente né não estava tão visto nas experiências que estamos todos atravessando e passa isso por uma questão do planeta realmente eu queria convidar você então a imaginar soluções que vão além do que a gente já experimentou mas há novas vias esse relatório nos sugere por exemplo como você vê a América Latina e o Caribe dessa possesão global dentro desse cenário global em termos de possibilidade de avançar essas novas vias que o relatório sugere do Banco Mundial Luiz Felipe muito obrigado Michele é um prazer fazer parte dessa conversa muito obrigado Sérgio Dias Granados do CAF e Alejandro Otero e Sabina Jeff é uma honra estar aqui nessa conversa eu Michele e o Sérgio admiro muito vocês a minha apresentação eu preparei em inglês se vocês acham eu vou mudar para o inglês então muito obrigado e eu queria primeiro falar um olhar muito assim geral global e depois passar para a visão regional América Latina e o Caribe muito obrigado pela sua referência à pobreza hoje é o Dia Internacional da Pobreza depois de uma resolução das Nações Unidas no qual participou o Jeff faz dois dias do evento e pudemos lançar o nosso relatório global no qual falamos primeiro sobre é o primeiro relatório integrado que mostra os objetivos da nossa região então combina a pobreza a desigualdade e um planeta habitável e falamos dessa policrise basicamente são esses conjuntos de choques que afetaram o mundo e se sobrepõem e que afetam claro a América Latina também essas são nossas vias fora da policrise o relatório mas também tem outro relatório que hoje em dia é apresentado sobre a América Latina no Caribe por parte do senhor Castelhana que tem também uma referência à região o termo global o mais importante seria ver que estamos fora do caminho em termos de cumprir a taxa de pobreza se vemos a linha aqui de renda média também podemos ver que mais ou menos 40% da população será pobre isso é a linha que também aplica que envolve a América Latina e vou falar então da região em termos de conversão podemos ver que há uma melhora desde 99% mas há uma queda na taxa de conversão em termos de desigualdade isso é preocupante e em países com alta desigualdade houve uma queda porém na América Latina e na África ainda está o foco então vamos para a região com esse relatório que foi apresentado hoje uma boa notícia a região teve uma recuperação progressiva pós pandemia vou falar dos desafios e oportunidades o último número mostra o menor número mas a verdade é a participação mais baixa pobreza 25% aproximadamente quer dizer um de cada quatro pessoas na América Latina ainda são pobres que tem menos de 6,85 dólares na linha de pobreza mas ao mesmo tempo há um excesso de pobreza em comparação com a renda a recuperação pós pandemia da classe média mas ainda há uma população muito grande por parte da linha de vulnerabilidade vou falar depois sobre vulnerabilidade se tiver tempo é importante também falar sobre a mensagem principal do que é o relatório global e regional as condições do mercado de trabalho são fundamentais na redução da pobreza de forma sustentável como vocês veem aqui o mercado de trabalho em termos de ganâncias de benefícios e a porcentagem da população que participa é o principal contribuição aqui tem números negativos que vocês podem ver o contribuição para a pobreza impulsionada pelas modificações do mercado de trabalho embora as transferências públicas tenham ainda um papel importante por isso não podemos tirar ênfase desses programas de proteção social que complementam os ingressos a renda dessas famílias esses impulsos no curto prazo então não vão ser suficientemente fortes para ganhar ímpeto no processo de erradicação da pobreza eu quero mostrar esse gráfico aqui ele é sobre incidência do crescimento os menos pobres à direita e na primeira parte da recuperação vocês veem uma progressão quem estava embaixo crescia mais rapidamente porém isso fica depois numa linha reta quer dizer a recuperação é cada vez menos progressiva e as projeções em termos de redução da pobreza são modestas é importante mais ainda temos aqui falamos sobre multidimensionalidade dessas medidas então a ideia de que a qualidade dos empregos ainda são baixos e que não mostra uma grande melhora a ideia é que embora a recuperação dos salários e do emprego seja claro não é o caso da qualidade e isso acontece por exemplo com mulheres estruturalmente vocês podem ver como elas participam de trabalhos de melhor qualidade esses aspectos todos nos levam a pensar que é importante continuar apoiando as transferências os programas de proteção social mas é fundamental criar as condições para que os mercados de trabalhos funcionem melhor para que haja menos pessoas com trabalho informal e que tenham mais trabalhos de qualidade e isso é que realmente vai nos levar para uma recuperação mais rápida em termos de redução da pobreza por isso melhorar a qualidade do trabalho também investir nas tecnologias digitais para permitir a mais pessoas estarem ativas economicamente e trazer a perspectiva de gênero esses seriam os quatro pontos principais que esse relatório da América Latina do Caribe tenta enfatizar acho que podemos falar mais um pouco sobre vulnerabilidade mas acho que é importante dizer que por um lado temos boas notícias e por outro há desafios que são mais estruturais e que devemos estar preparados muito obrigado Luiz Felipe por suas reflexões foram recomendações muito concretas realmente que de alguma forma são conectadas bem ano passado teve um relatório global que falava também sobre o tipo de políticas que teriam que ser implementadas para voltar a encaminhar e isso requer mais do que um trade off uma conexão das sinergias entre os objetivos e é claro que a qualidade no emprego as tecnologias digitais e gêneros agora fazem parte dessas análises e acho que a reflexão essa é muito clara acho que se temos tempo acho que é importante falar sobre a vulnerabilidade considerando que uma das mudanças estruturais na região não apenas da pobreza mas também a vulnerabilidade diante da pobreza vamos passar para o próximo convidado o professor Sachs o senhor teve um papel fundamental no processos intergubernamentais que levaram acordos como por exemplo a agenda do 2030 sabemos hoje em dia seria impossível imaginar esse nível de consenso em volta desses objetivos em volta desses desafios que temos que enfrentar mundialmente também o professor Sachs assessorou muitas pessoas tomadoras de decisões mas também foi uma das vozes mais fortes na necessidade de reformar algumas dessas instituições incluídas as Nações Unidas também declarou no último relatório lançado em 2024 há algumas semanas aqui em Nova York 193 países que não é pouco dentro do contexto da polarização que estamos experimentando acordaram o pacto do futuro o pacto do futuro reconhece novamente a pobreza como o principal desafio que temos para a paz e a sustentabilidade no mundo e todos estão comprometidos em reforçar os esforços para abordar a pobreza gostaria de convidar então você a refletir com a gente como você vê esses principais processos governamentais no contexto da América Latina e do Caribe qual o papel que você pensa que na região deveria ter que a região deveria ter para traduzir esses compromissos em políticas tangíveis em uma ação concreta e como podemos conectar os processos intergovernamentais vamos ter três COPs em menos de seis semanas entre uma e a outra e o COP30 também ano próximo na região temos uma quarta conferência sobre financiamento para desenvolvimento em 2025 e uma cúpula sobre desenvolvimento social todos esses compromissos são para os próprios governos e os tomadores de decisão então como podemos apoiar e aproveitar melhor essas oportunidades para traduzir esses compromissos de alto nível em resultados concretos no contexto particular da América Latina e do Caribe como fazendo parte de um global é um grande prazer estar com vocês também um grande prazer a iniciativa do Brasil também um trabalho muito importante e Banco Mundial também tenho um ponto básico porque estou de acordo com tudo que foi dito mas eu gostaria de enfatizar que não vamos ter melhores empregos não vamos ter melhores salários se não há uma se não houver uma educação de qualidade e as crianças precisam aprender num nível determinado eu falaria sobre os rankings PISA como que a América Latina qualifica nesses rankings de conquistas estudiantes de educação mundial e que oferecem uma referência para aproximadamente 80 países e os seus resultados os resultados são particularmente para crianças de 15 anos no que é ciências e matemáticas e a situação da América Latina não é boa é claro que no mundo isso é um problema mas o nível não é realmente o que vai conseguir um crescimento econômico uma melhora do mercado de trabalho se vocês virem quem está mais alto no ranking do PISA são todos do Sudeste asiático 1, 2, 3, 4, 5, 6 países asiáticos Taiwan, Coreia, Japão Singapur Hong Kong China não todo o país mas da parte de Xangai e Beirin de 1 a 6 onde está o Brasil no 20 no ano 2022 64 em matemática 63 em leitura e 62 em ciências há outros países na região que estão com níveis mais baixos agora vejam PISA os países mais pobres nem estão incluídos isso quer dizer basicamente há muitos poucos países de baixa renda que teriam uma menor pontuação não quer dizer que a pontuação que a situação seja irreparável mas que tem que melhorar muito as pontuações gerais nesses exames estão dentro de 300 quando deveriam estar dentro de 500 no que diz respeito à competitividade global sabemos que a América Latina é altamente desigual em cada país quase há uma transmissão intergeracional do que é o capital humano famílias ricas transmitem níveis mais altos de educação isso são benefícios no futuro e isso não acontece em muitos outros lares a educação em alguns países está privatizada e o setor pobre é claro recebe uma educação básica mas não uma com a qualidade suficiente para fomentar o crescimento dinâmico o crescimento para os jovens acho que isso é uma grande diferença entre a Ásia Oriental América Latina nos últimos 40 anos faz 40 anos a América Latina superava por muito em termos de renda esses países foram décadas de um crescimento muito rápido per capita nos países da Ásia Oriental não apenas falo da China mas nem dos países de alta renda mas em termos gerais Vietnã também teve um sucesso muito grande acho que a fortaleza na educação é grande parte faz grande é uma grande parte do que do que diz respeito disso e uma população bem equipada para se adaptar às tecnologias que mudam que mudam tão rapidamente para satisfazer as necessidades do trabalho e participar das cadeias de fornecimento não apenas manufatura isso está baseado muito nas habilidades e na qualidade da educação então eu acho que essa é uma grande diferença outra grande diferença é que os países do leste asiático investiram grandemente em ciência e tecnologia nacionalmente eles criaram programas nacionais de ciência onde eram empoderadas as universidades para apoiarem empresas startups e fazerem parte das cadeias de fornecimento global eu não sinto que isso seja tão dinâmico no contexto da América Latina nem tudo é negativo mas houve muitos progressos avanços sofistificação tecnológica em setores diversos da região do Caribe da América Latina e também uma grande redução da pobreza portanto não é apenas uma história triste não mas se a gente quer ver um avanço realmente mais próximo do que queremos ver temos que superar essa armadilha da renda média é uma armadilha que tem a ver com o limiar em ciências em educação e a América Latina pode superar isso mas ainda não superou a diferença entre renda média e renda alta é a capacidade muito grande no que é esse tempo e por isso eu quero sublinhar tudo o que foi dito aqui eu estou de acordo mas acho que o desempenho tem que melhorar temos que compreender melhor porque que a qualidade não está no ponto que a gente precisa que esteja parcialmente é um investimento por criança o contexto social não é apenas o nível de despesas mas é um componente social mas o objetivo eu acho tem que ser claro tem que se medir o o resultado no PISA temos que criar uma referência e investir fortemente nas novas tecnologias digitais e na capacidade científica para a adoção dessas tecnologias nos diversos setores da América Latina a região tem tudo necessário para fazer isso e isso vai dar mão da agenda social acho que é um componente adicional e quero também sublinhar os bancos de desenvolvimento multilateral tem que ter um papel muito mais importante eles tem de fornecer um papel financeiro que permita preencher esse papel precisamos precisamos de mais financiamento no longo prazo para conquistar realmente os objetivos de melhora na qualidade da educação e das capacidades científicas e tecnológicas dos países da região vale a pena realmente pedir emprestado se for nos termos do Banco Mundial se for 30 anos com empréstimos muito extensos e taxas de juros muito altas os CAF Banco de Desenvolvimento Interamericano o Banco Mundial deveriam impulsionar os seus portfólios para essa região por isso é claro isso depende da preparação dos titulares para poder trabalhar bem nisso mas o retorno nesses quesitos serão muito grandes vou parar aqui obrigado por me permitir participar eu tenho que sair daqui correndo tenho outro evento começou um pouco depois aqui em Roma muito obrigado então muito obrigado professor Sacks por essas reflexões e por incluir a educação aqui no debate a inovação e a ciência digital também são críticos o último ponto financiamento também todos sabemos que na região e na maioria dos países de desenvolvimento encontramos alguns casos nos quais o custo da dívida é maior do que os investimentos que podem fazer os governos em educação nesse sentido a forma na qual podemos ser criativos hoje enquanto falamos sobre reformar a arquitetura financeira poder fazer isso será crítico no próximo debate talvez a gente possa tratar o assunto como a América Latina e o Caribe suas necessidades anteriores no que é ondas digitais temos risco de perder essa corrida essa é uma pergunta aberta porque é um iniciador de conversas e vamos reimaginar então o que a gente fez e pode mudar e que talvez possamos falar no futuro obrigado professor Saks e muita sorte em Roma agora vamos passar a Sabina Sabina Off e Penude trabalham desde 2010 em esses assuntos de pobreza multidimensional globalmente esse ano o foco tem a ver com pobreza multidimensional e conflitos e para todos que estão nos acompanhando eu convido vocês a ler um artigo de opinião que saiu no diário É o País que foi escrito entre Sabina e Romanoel Santos da Colômbia precisamente sobre essa relação entre pobreza conflitos e paz e vamos conectar de novo com a discussão que estamos tendo isso não é apenas policy measurement é uma decisão política por trás o presidente Santos liderou movimentos específicos de redução da pobreza de paz e Sabina eu quero convidar você embora seja esse aqui um relatório global num contexto no qual há múltiplos contextos armados de que dão muito material para analisar por trás desse relatório América Latina e o Caribe há um conflito armado continua sendo a região mais violenta em domicílios per capita com situações de violência e uma das primeiras amenaças para o desenvolvimento humano e as democracias na região embora 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 seja parcialmente é o crime organizado como que você vê essa união entre pobreza conflito mas o que poderíamos fazer das políticas públicas para abranger esses fenômenos conflitos militares conflitos de pobreza é um luxo ter você aqui mais uma vez para mim também é um grande prazer estar aqui com vocês todos os panelistas presentes é o dia internacional da erradicação da pobreza hoje lançamos um relatório global com IPM sobre pobreza aguda e esse relatório de 112 países 103 milhões de pessoas entre eles muitos bilhões são pobres 40% dessas pessoas 455 milhões de pessoas tem o contexto de violência guerra fragilidade níveis de paz muito baixos então suas vias já são complexas com a pobreza mas essas carências fazem isso ainda agravado nesse contexto então o relatório mais que nada tenta analisar globalmente as situações os contextos mas o que fundamentalmente eu vejo é em situações de guerra de conflito violentos 34,8 mais do que um terço da população são pobres em situações onde não tem conflito é 10,9 uma pessoa em cada 10 quer dizer o nível de pobreza é muito maior claro há diferenças entre países mas a diferença é muito mais forte e isso não apenas nacionalmente mas uma das uma das análises por exemplo as crianças que estão na escola tem 4% de carência em situações sem conflitos de violência mas 17,7 em situações com violência em termos de eletricidade 5% em situações de conflito é 26,9 então há desigualdades muito grandes que estão sublinhadas por esses conflitos por esses conflitos de violência então como o presidente Santos falou temos que reconhecer esses contextos essas realidades e há outras pressões como você disse em relação de mudanças de tensões políticas o que fiquei muito comovida realmente foi a sugestão de dizer no centro de debate tem que estar essa questão e como podemos fazer isso nós trabalhamos em conjunto cada pessoa cada estudante que está procurando educação pode saber com muita confiança o nível de pobreza no seu país pode entender quais que são essas coisas e o que podemos fazer como membros de ONGs do governo dos setores privados como podemos fazer para tratar esses desafios agora na América Latina como sabemos há 13 países aproximadamente que tem a sua versão de pobreza multidimensional nacional quer dizer eu posso comparar com a Índia bom não mas é é o contexto é mais apropriado o contexto vai ser diferente por exemplo em Guatemala Barbados e os índices nacionais então tem que ser anunciados conhecidos nos diversos níveis do governo na imprensa é de certo especialmente para poder realizar essas reduções nos níveis de pobreza isso seria alguns países já tem isso outros já estão na tendência todos os anos mas num nível mais geral isso tem que chegar e o mais importante além disso é reconhecer podermos reconhecer o sucesso por exemplo se há uma redução muito muito forte no Chile por exemplo o ministro Valentim Dias falou de um programa muito forte em Panamá há grupos indígenas afrodescendentes ou alguns que também foram mais afetados saber e entender os instrumentos as crianças na escola tem um problema de nutrição então há muitas perguntas que podemos fazer para dar um contexto porque a pobreza é uma coisa que a gente pode resolver se falarmos do problema se a gente está pensando o que que a gente pode fazer como contribuir para resolver esse problema se isso acontecer a região pode voltar a ser pioneira e a nossa esperança é fazer parte disso o que que é um IPM para quem não sabe bom há muitas carências segurança alimentar educação nutrição água trabalho informalidade no trabalho mas se eu sou uma pessoa pobre a minha vida muitas vezes está afetada por muitas referências ao mesmo tempo então ao invés de ter muitas estatísticas o IPM tenta fazer uma síntese do conjunto dos desafios e reconhecer a pessoa como a pessoa pobre se tiver uma quantidade crítica de carências com essa medição portanto se temos um número por exemplo no plano nacional podemos ter números específicos para regiões grupos específicos etc mas também a composição da população a composição da pobreza é diferente no norte do sul então também é uma ferramenta para desenho de políticas públicas sobre diferentes diversas regiões grupos então isso traz esperança na América Latina nesse momento que é uma região com uma história muito grande de enfrentar esse tipo de desafios bom podemos ter mais mais um ponto de liderança uma ferramenta de liderança e ter isso em relação a limites fiscais por exemplo o exemplo da Costa Rica quando eles lançam o seu IPM reconheceram que na situação de recursos tinha às vezes mais investimento em lugares menos pobres e claro havia um o presidente tinha passado uma lei sobre o assunto e acho que precisamos de esperança sabedoria como que a gente pode usar os recursos que temos para reduzir efetivamente a pobreza e a sugestão de pôr ela no centro do debate eu acho que é o mais importante que eu aprecio muito muito obrigado Sabina impressionantes o que você compartilha com a gente a relação entre pobreza e conflito de diferente natureza é às vezes muito forte falamos em números de métricas mas não podemos por trás dessa conversa tem pessoas que estão sofrendo e que tem muito limitada a sua possibilidade de desenvolvimento de vida o bom é que é o exercício o IPM global no qual não apenas é analisado mas também é oferecido com ferramentas para ações para os tomadores de decisões no fórum ministerial temos conversas sobre como podemos construir um passo na região que é o oferecimento de uma ferramenta que pode ser conectada com outras prioridades de políticas públicas se a gente tiver sempre claro no centro do debate o fato da redução da pobreza ser o mais importante o mais crítico eu quero fazer uma pergunta para o Felipe fundamental mas aqui também se cada um pode um minuto compartilhar uma reflexão sobre vulnerabilidade da pobreza na América Latina e no Caribe conquistamos muito num período de tempo relativamente curto mas a vulnerabilidade é muito alta como podemos acompanhar de melhor forma essas vulnerabilidades abordar elas isso é o foco do próximo relatório humano regional que ambos estão contribuindo uma reflexão sobre esse ponto Luiz Felipe que a gente vem debatendo acho que seria ótimo aproveitar a sua presença nisso muito obrigado por isso eu gosto que você traga o tema porque conflito fragilidade livable planet é um conceito que inclui vulnerabilidade em diversos tipos de riscos de choques temos um indicador global e eu queria fechar com isso estamos falando agora com os líderes da medição multidimensional o PNUD e o OFF e dizem que estão trabalhando com o CAF agora também numa coisa mais ampla mas bom a gente tem a adoção agora também que eu falei em muitos assuntos o tema da multidimensionalidade também temos um indicador que vê a exposição e a capacidade de resposta dos lares na resposta aos potenciais choques e a interação desses dois que definem a vulnerabilidade eu sei que PNUD na oficina estão trabalhando no conceito amplo de vulnerabilidade a nossa vulnerabilidade é muito concreta há quatro tipos de choque climático que encontramos globalmente é uma de cada cinco pessoas no mundo estão em alto risco de cair na pobreza por conta dos choques climáticos e é um número muito importante no caso da América Latina do Caribe nossa estimação é perto de 90 milhões de pessoas expostas nesse sentido e não estão apenas expostos o fato é que não tem capacidade de resposta e ali é onde os investimentos infraestrutura entrega de serviços proteção social etc são fundamentais então achamos que para a redução da pobreza de forma bem sucedida não apenas o que você falou estruturalmente a capacidade de renda nos lares mas o segundo a capacidade de proteger diante desse choque de redução da flutabilidade nesse caso com o clima mas como vamos ver proximamente no trabalho de vocês vulnerabilidade é um conceito muito muito mais amplo mais uma vez muito obrigado muito obrigado muito obrigado Luiz Felipe acho que temos alguns pontos na agenda para continuar essa agenda em outro momento definitivamente a vulnerabilidade a gestão de riscos parecem ser um dos centros um dos pontos centrais como financiamos essas atividades a reimaginação começa nesse sentido mas se estende no tempo com um sentido de urgência porque o que vem por trás realmente justifica eu agradeço a todos os panelistas por essa conversa maravilhosa e vou voltar para você Alejandro para você concluir nosso debate muito obrigado Michele isso foi realmente fascinante eu gosto muito do fato de ter sido hoje no dia da erradicação da pobreza você mencionava um dos desafios estruturais que temos produtividade desigualdade bom vamos somando desafios migração é claro que a perspectiva é vulnerabilidade agora é claro mudança climática polarização global e acho que em todas essas reflexões nos diversos aspectos vamos ter essa segunda dimensão que temos que ter sobre o trabalho de voltar a focar a pobreza no trabalho que a gente precisa também restrições fiscais esses desafios em crescimento que temos e nesse sentido achei muito interessante essa perspectiva de ver esses desafios que temos bisnacionais transnacionais como por exemplo o crime migração e isso não é um esforço que a gente pode fazer individualmente cada um dos nossos países então isso combina com a perspectiva que falava o Luiz Felipe o Sérgio também como priorizamos em vários setores em moradia água com populações com vulnerabilidades específicas por exemplo étnicas diferenças de gênero diferenças de vários tipos isso uma das maravilhas das ferramentas multidimensionais desenvolvidas nos trabalhos e temos a honra de ter a Sabina aqui e acho que outro assunto fundamental que o Felipe também falou é as novas ferramentas e as regras do jogo para a banca multilateral e para os organismos multilaterais acho que nos cenários nos quais vamos estar presentes nos próximos 12 meses vão ser fundamentais para flexibilizar essas regras do jogo para expandir os espaços de trabalho alguns pontos chave foi super interessante escutar o ministro Dias também com essa segunda interação com o sucesso do Bolsa Família como é combinado isso com a perspectiva de agência de geração de renda essa interrelacionalidade entre as diversas políticas eu lembro na Colômbia quando eu estava no DNP fazer essa mesa da cobrança com esses tutores ao redor para fazer um acompanhamento concorrente é fundamental para termos uma redução efetiva Luiz Felipe com esses ênfases tão precisos tão importantes nos trabalhos nos queios que são precisos para fazer um salto de emprego a perspectiva de gênero e diferenças digitais e a visão tão contundente do professor Sacks a educação todas essas privações que a gente vê e uma que não pode faltar é essa relação que você falava e que deveria ser primeiro a investimento em educação em educação deveria ser o primeiro combinado com esse exercício de ampliação do espaço para banco de desenvolvimento e o acompanhamento necessário eu concordo com Michele finalmente as estatísticas as estatísticas a diferença nos conflitos a violência etc acho que todos vamos estar com isso na cabeça agora ficar com isso porque é realmente muito importante no que diz respeito a visão da pobreza e essa multidimensionalidade mais uma vez entender cada região cada setor com seus desafios então para todas as pessoas que estão nos ouvindo agora por a disposição a essa aliança esse trabalho que a gente faz com o Banco Mundial com o UF para poder aprofundar essa agenda que a gente está agora só começando e que nos próximos meses nos próximos anos vamos estar aprofundando muito obrigado Michele por essa moderação e reflexão também muito obrigado Alejandra e obrigado a todo mundo porque o debate ainda continua e obrigado